No misto de cor e luz, o Comitê Missingola realizou em Luanda uma gala de beneficência com o objetivo de engarear patrocínios para levar a cabo os projetos para 2015. O momento foi testemunhado pela madrinha do Comitê, a Primeira-Dama da República, Ana Paula dos Santos, que acompanhou atentamente a cerimónia. A Missingola 2014, Zuleika Wilson, foi a primeira a subir ao palco e, depois de dar as boas-vindas à plateia, composta por empresários e figuras públicas, convidou para brilhantar o certame o músico Kiako Kiadaf. Em seguida, Zuleika Wilson concedeu lugar à jornalista Joaquina dos Santos, que apresentou as 26 candidatas à coroa do Missingola 2015. As candidatas exibiram alguns talentos nos mais diversos setores de atividade cultural, desportiva e social. Foram demonstrados alguns compassos da dança Kuduro, talento no canto, boxe, interpretação e demais atrativo das jovens que concorrem ao Missingola 2015. A gala do Comitê Missingola foi igualmente animada pelos músicos C4 Pedro e Big Nelly. Cunha está aí! Niço! entender A Bónya A Bónya Bónya